Eu preciso ser vivente Eu preciso ser vivente Eu preciso ser inteligente Pra saber o que serve me usar Uma noite deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Com o tempo eu fui misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo Que eu deixo cruzar Vai me usando que a boca me ocorre Eu quero tentar até você me ouvir Vai me usando que eu deixo Que eu deixo cruzar Vai me usando que a boca me ocorre Eu quero tentar até você me ouvir Eu preciso ser vivente Pra saber o que serve me usar Uma noite deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Com o tempo eu fui misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo Que eu deixo cruzar Vai me usando que a boca me ocorre Eu quero tentar até você me ouvir Vai me usando que eu deixo Que eu deixo cruzar Vai me usando que a boca me ocorre Eu quero tentar até você me ouvir 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 Eu quero tentar até você me ouvir